Música Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Daniel Guerra do PRB. Vamos aqui tratar de projetos que tem permeado o mandato do vereador. Vereador Guerra, é uma honra tê-lo conosco aqui no De Frente com a Lei. Olha, alegria toda a nossa. Obrigado, Fábio, e a todos que nos acompanham neste momento. O senhor vem de alguns meses, vereador Guerra, com alguns projetos de lei aqui na casa. E dois deles, que serão pauta no nosso programa hoje, visam, de certo modo, ampliar a transparência na Câmara, que até tem sido alojada. Nosso portal da transparência e o próprio site receberam um selo, ano passado, de reconhecimento do Tribunal de Contas como um dos mais transparentes e de fácil acesso do nosso Estado. E eu gostaria que o senhor começasse detalhando as suas propostas. Perfeito, Fábio. Não é apenas de alguns meses, já é de alguns anos. Inclusive, estes dois que estaremos conversando hoje com a nossa população de Caxias do Sul, é de 2014 ainda. E é uma pena que ainda não tenha vindo para a votação e apreciação no plenário da Câmara de Vereadores. Objetivamente, um deles trata a questão de que o acesso às informações daquilo que é gasto com o dinheiro público, seja na Câmara ou seja na Prefeitura, tenha a maior objetividade de a população, o cidadão, poder ver o quanto está sendo investido em materiais publicitários. Por exemplo, o cidadão abre o seu jornal cedo da manhã e lá vê um anúncio da Prefeitura ou da Câmara e não consegue mensurar quanto custa aquele anúncio. Então, o nosso objetivo é que, a partir da aprovação desta lei, todos os materiais publicitários, que sejam do Legislativo ou do Executivo, lá conste o valor daquele anúncio, o custo daquele anúncio, para o cidadão poder mensurar se, de fato, aquilo é um gasto que se justifica ou se aquilo é, de fato, uma gastança por falta de gestão ou de responsabilidade que poderia estar sendo investido em outras áreas mais importantes. Ou seja, a informação da despesa não fica restrita ao portal da transparência na internet, mas já vem anexada a própria peça, seja na TV, no rádio ou no jornal, como queira. Além disso também, Fábio, que tu mencionaste, a questão de folheterias. Às vezes o cidadão está na rua ou, quando está na Prefeitura, recebe folheterias, por vezes, com uma impressão muito luxuosa. E o cidadão, por vezes, o mesmo cidadão que tem acesso e recebe esta folheteria como características de luxo, é o mesmo cidadão que não tem acesso, por exemplo, à sua medicação, não tem acesso a uma cirurgia, não tem acesso a seus direitos básicos. E esse cidadão, certamente, se pergunta quanto custa toda essa gastança em material publicitário. Então, nós, com esta iniciativa, que é desde 2014, estamos propondo que haja o acesso às informações de forma mais imediata. o cidadão poder mensurar quanto do seu dinheiro está sendo gasto em publicidade na cidade de Caxias do Sul. Quando o senhor usa o termo gastança, o senhor acredita que, então, todo o material publicitário é em vão? Porque nós temos, por exemplo, muitas cartilhas educativas, desenvolvidas até aqui no próprio Poder Legislativo. Eu lembro que, por exemplo, até foi pauta de um outro programa que eu apresento aqui na TV Câmara, o Café com Letras, a cartilha da acessibilidade, feita também pela Prefeitura. Então, temos alguns materiais educativos que, digamos assim, se justificam. Olha, Fábio, sem sombra de dúvida. Até os princípios da administração pública, dentre eles, tem a questão da publicidade, mas a publicidade em caráter educativo. Por exemplo, quando um cidadão recebe uma cartilha... Nós temos a cartilha da telefonia. Telefonia, das questões da vacinação, a questão do combate ao preconceito, à violência. Todas essas cartilhas, por óbvio, o cidadão entende não como uma gastança, mas entende como um investimento na questão do caráter informativo, educativo. É, por isso que eu refino essa provocação até para situar o público. O que nós temos visto e é o motivo de termos protocolado o projeto é que, de fato, há um elevado número de anúncios, um elevado número de materiais que não se justificam porque não tem este caráter educativo, informativo, mas tem um caráter apenas de confete para a própria administração ou para a própria instituição. Então, o cidadão precisa, como dono do próprio dinheiro, dinheiro público tem dono e esse dono é o cidadão, é o contribuinte, não é lá o prefeito e não é aqui o presidente da Câmara, mas é o cidadão, ele tem que ter o direito de saber como, onde e quanto está sendo gasto do seu dinheiro. Então, é discernir aquilo que é educativo, informativo, a população certamente demonstra apoio agora e nós, igualmente, se somamos a este entendimento. Agora, quando é um caráter de materiais, folheterias, com impressões altamente caras, onde se busca por vezes e nitidamente se vê a ostentação da instituição, isso não compete, não é coerente com o sinal que vivemos hoje de crise. É, eu fiz essa diferenciação até para as pessoas entenderem que, na verdade, o senhor não está combatendo os materiais de divulgação. O senhor quer uma clareza e o cidadão vai fazer o julgamento. Olha, acho que procedeu gastar tanto nesse folheto, nessa cartilha, ou não. Bom, o senhor está dando mais especificidades e subsídios para o próprio cidadão fazer o seu julgamento. Então, foi nesse sentido que eu tentei ele questionar. Perfeito. E isso é positivo porque também esclarece o objetivo da lei que vem para dar este acesso e também fazer com que aqueles que têm ou deveriam ter a responsabilidade de destinar bem os recursos do contribuinte o façam, se não por boa vontade ou por respeito, o façam por imposição da lei e também com o controle social da população para poder dizer a estes que estão gastando dinheiro do contribuinte em coisas inequivocadas para que corrijam a rota porque aquele dinheiro vai fazer falta em áreas essenciais. O senhor enfatizou já umas duas, três vezes ao longo da nossa conversa que o projeto tramita na Câmara desde 2014. A gente sempre procura explicar para quem nos acompanha a dinâmica do Legislativo porque o vereador explica a sua proposta e, aliás, não é a primeira vez que o senhor trata desse projeto aqui no De Frente Com a Lei. Por que que ainda não foi a pauta, não foi discutido no sentido de definir se essa proposta se torna lei ou não no município? Por que ela continua tramitando desde 2014? Olha, é uma pena que projetos que são positivos para o cidadão eles ficam tramitando de comissão para comissão, de um lado para o outro com as mais diversas justificativas que, por vez, não se justifica coisa alguma a não ser a protelação para que haja a posição dos vereadores em plenário e, de fato, neste momento, esse projeto continua tramitando em comissões e a gente vai continuar por acreditar se tratar de um projeto de interesse social e coletivo de que ele venha o quanto antes para a pauta. E um outro projeto seu, que está também na pauta do programa diz respeito a disciplinar algumas verbas que envolvem o poder público e alguns cargos não só da administração, no caso executivo, como também da Câmara de Vereadores O que o senhor tenta mudar nas regras dessas remunerações? Olha, nós lá em 2014 apresentamos um outro importantíssimo projeto onde ele nitidamente elimina um grande pinduricalho que se criou de forma legal, embora afrontosamente imoral porque eles instituíram uma chamada verba de representação Quem está em casa deve estar perguntando, né? Mas o que é essa verba de representação? Então, Fábio, me permita aqui exemplificar para a população que, como exemplo, um servidor, um cidadão, um cargo de confiança que esteja lá na prefeitura e tem um salário de R$ 2.000 Ele, além dos R$ 2.000, ele tem como pinduricalho, regalia uma chamada verba de representação de até 50% do valor Ou seja, lá no final do mês ele não recebe R$ 2.000, ele recebe R$ 3.000 E sem dizer de outros salários que são de R$ 10.000 e com a verba de representação recebe mais R$ 5.000, passa a receber R$ 15.000 É a fanfarrice do dinheiro público sendo usado para agradar os amigos do rei E se cria de forma legal, embora totalmente imoral, leis como esta onde se institui uma chamada verba de representação E quem está em casa deve estar se perguntando Mas, bom, deve representar alguma coisa, né? Deve ter como algum ressarcimento por estar se deslocando para outros municípios Ou para ter alguma representação fora do Estado, né? Com hotel, com passagem, com deslocamento Pasme, não é nada disso É simplesmente aquela pessoa que é um cargo de confiança hoje na Prefeitura Nas autarquias e, lamentavelmente, também aqui na Câmara de Caxias Tem casos onde essa pessoa recebe simplesmente pelo fato de que a lei permite E faz com que receba este valor Para se ter uma ideia, o rombo deste valor Nós estamos falando mais de R$ 600.000 por mês E nós estamos falando mais de R$ 7.000.000 por ano E aí a pergunta que fica Esses R$ 7.000.000 não faria diferença efetivamente para as áreas essenciais? O senhor soma a Câmara e a Prefeitura Exatamente, nesse cálculo somamos os dois Sendo que o maior volume está na Prefeitura de Caxias do Sul O seu objetivo com o projeto, então, é abolir essa concessão O projeto é muito claro, Fábio Ele extingue por completo E entendo até, e já fizemos um encaminhamento Para a apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul Porque na nossa interpretação, na nossa leitura Este se trata de uma forma de equívoco Que vem a sangrar o cofre público Para beneficiar apenas um conjunto de pessoas Cargos de confiança Onde, por serem amigos do rei Tem esse pinduricalho Onde a gente precisa e vem trabalhando desde 2014 Para eliminar, extinguir por completo E a forma para fazer isso Já que os gestores não têm a sensibilidade Do que isso representa É fazer através de lei Para que seja, então, extinguido Tão logo venha a ser aprovado Nós passaremos a ter Esses 7 milhões anuais Possíveis para investimentos em áreas essenciais Que, certamente, não resolverão Os problemas todos que nós temos em Caxias do Sul Mas, certamente, ajudarão a enfrentar alguns problemas E que, para o coletivo Esses 7 milhões farão muita diferença Vereador Guerra, mudando um pouco de assunto Nós temos conversado aqui no De Frente Coalhei Com os mais diversos vereadores Variando as matizes políticas Sobre a variação do nosso momento de crise E o senhor, ao propósito disso Há alguns dias Apresentou a plenário Foi, inclusive, elogiado pelos demais colegas vereadores E aprovado por unanimidade uma moção Que pedia maior celeridade No sentido das investigações Da Lava Jato E de punições Com ênfase, principalmente No deputado federal Eduardo Cunha Atualmente afastado da presidência Da Câmara dos Deputados E até o senhor enfrentou um certo constrangimento Em plenário Porque uma colega sua de partido A deputada do PRB da Bahia Estava reticente quanto a votar A favor ou não da cassação Do deputado Cunha No âmbito do Conselho de Ética Depois ela mudou o voto E aí sim Foi o voto decisivo E foi encaminhado no Conselho de Ética Agora ela guarda a pauta no plenário A votação pela cassação ou não Do deputado Cunha Gostaria que a partir dessa sua moção O senhor comentasse sobre o cenário Que estamos vivenciando nesse momento Olha, Fábio Primeiro dizer que não tive Nenhum tipo de constrangimento Pelo fato da deputada federal Ter que se posicionar E o qual cobrei acirradamente Que ela votasse pela cassação Do mandato do deputado federal Eduardo Cunha Por telefone Por redes sociais Através, inclusive De uma nota pública Encabeçada por mim E junto com diversos vereadores E presidentes municipais Do partido no estado Rio Grande do Sul Surteu efeito então E eu quero crer que sim Não somente isso Mas todos os cidadãos de bem Do nosso país Que também se manifestaram Não só a ela Que tinha a responsabilidade De votar pela cassação E o fez de forma correta Mas também tantos outros deputados Que tiveram essa mesma Pressão popular E é uma lástima Que nós tenhamos visto Alguns deputados Inclusive um do estado Do Rio Grande do Sul Que votou contra a cassação Do Eduardo Cunha Quer dizer Este momento O país vive Um momento Que deve se destacar A importância De fortalecer As instituições Principalmente A polícia federal O ministério público federal E nós enquanto representantes Da população Incentivarmos Todas as investigações Necessárias E uma delas Que é a Lava Jato Que tem feito Tão bem para a nossa nação Que começou Com a situação De diversos políticos E tantos outros Que ainda irão ser revelados Acostumados a se enquadrilhar E serem usurpadores Do dinheiro do contribuinte Que irão vir à tona ainda Então nós precisamos ter Um posicionamento Muito firme E enérgico No sentido de apoiar Todos esses Que estão trabalhando Aguerridamente Para fazer esta limpa Que tanto precisa Em todas as esferas Eu citei na introdução Essa questão Da deputada baiana Que até foi um pouco Engraçado O pessoal lhe cobrava Em plenário Mas depois teve Digamos assim O final Que a sua moção E o conjunto do plenário Que aprovou por unanimidade Pretendia Ela mudou o voto E aí Acabou então Aprovando A cassação Deputado Cunha No âmbito do conselho de ética Eu gostaria que o senhor Comentasse sobre isso O efeito Que muitas vezes Pode ter O posicionamento De uma câmara Da proporção Que temos aqui Em Caxias do Sul É óbvio Que não foi só Por causa Da sua moção Ou por causa Da câmara Mas alguma influência Deve ter tido Vereador Porque Foi muito forte Foram muito fortes Os posicionamentos Tanto do senhor Quanto de vários Vereadores Do plenário Da nossa câmara E depois também A saudação Pelos efeitos No sentido De tentar punir Porque pelo que se conhece Há muitos indícios Contra o deputado Cunha No sentido De corrupção Olha Fábio Dois aspectos Que eu gostaria De destacar O primeiro A força É a importância E a importância Da mobilização Das pessoas Seja através Da imprensa Seja através Das redes sociais Seja por todos Os meios Que as pessoas Possam se manifestar Cobrando E exigindo Um posicionamento Coerente Principalmente De quem se diz Representante Do povo Esse aspecto Muito importante O segundo aspecto Muito importante É que nós Estamos aqui falando De Eduardo Cunha Que deve ser O quanto antes Afastado Mas não podemos perder De vista também Outros Que estão Nesse lamaçal De corrupção Estamos falando Do presidente Interino Michel Temer Estamos falando Do Renan Calheiros Estamos falando De tantos figurões Que estão aí Sendo mencionados Na Operação Lava Jato E independentemente De qualquer Qual seja O partido político O mínimo Que se espera É que haja Efetivamente Uma posição De exigir Que essas pessoas Paguem Por seus atos E por esta razão Nós não podemos Perder de vista Aquela questão Que já havia Do fora Dilma O qual nós Trabalhamos muito Forte também E fazer com que Não volte Que seria um desastre Por completo Ao cenário nacional Também O fora Cunha Fora Renan Fora Temer E fora todos Esses corruptos Independentemente De quais Sejam Seus partidos Com perdão Pela brincadeira Mas vai sobrar Quem então De tantos Fora Que acontece E o senhor Ao se manifestar Dessa forma Se eu estiver Errado O senhor Me corrija Mas reforço O entendimento De que Há uma crise Sistêmica Porque o senhor Fala De vários nomes De diversos partidos E que o senhor Quando diz fora Que representa Pelo menos Significativos setores Da sociedade Ainda que variando De um nome a outro Porque digamos Que o fora Dilma Talvez não seja o mesmo Do fora Temer E por aí afora O cenário está Bastante configurado E um tanto bagunçado Mas se a crise É sistêmica Realmente Como superá-la Na medida em que Trocam os nomes E os escândalos Os problemas De gestão E de corrupção Acabam infelizmente Se repetindo Olha Fábio Primeiro Pela renovação É um quadro Que requer renovação Praticamente plena Porque não adianta Ver o que tem sido visto Até hoje É que se troca O seis Pelo meia dúzia Se troca o João Pelo Pedro Mas a índole A conduta Os princípios São os mesmos A gente vê Que só muda A roupagem Agora A essência Ela é A mesma Então O que precisa É renovação Um controle Maior E mais aguerrido Por parte da população Que tudo isso Está se dando Graças A população Nas ruas População Que me refiro É principalmente Aquela Sem bandeiras Ideológicas Sem bandeiras Partidárias Manifestação Das pessoas Que trabalham Acordam cedo Pessoas Que acreditam No seu país Como eu acredito E que querem De fato Tornar Esse país A nação Que nós Acreditamos Isso não vai Estar na mão E não podemos Esperar isso Dessa estrutura Cancerígena Que está aí E por isso O povo Quer e fará No momento adequado E o momento melhor Para isso São as eleições Essa renovação Necessária E o senhor Quando se manifesta Por moção Tem sido tradicional Na câmara Nesse sentido Engrossa também Mal ou bem Esse tipo De movimentação Uma contribuição Da segunda cidade Do nosso estado Grande do Sul E perto Uma política Que pouco andou Essa medida Recente Que vai vigorar Nas próximas eleições Como por exemplo O fim do financiamento De CNPJs De empresas Nas campanhas Saiu por força Do Supremo Tribunal Federal O que o senhor Acredita Se ele daqui a pouco Trocar o modelo Para ser parlamentarista Ou muda o sistema De votação Por onde passa Talvez a superação Dessa crise sistêmica Olha Um conjunto de fatores Pode ser pontuados Um que eu acredito Profundamente É O cidadão de bem O cidadão de bem Tem que vir Para a linha de frente O cidadão de bem Tem que ocupar Os espaços Que hoje são ocupados Por muitos Que são parasitas Então Passa primeiro Pela atitude Da própria população Em vir para frente Isso vai gerar Então a renovação Segundo Que as pessoas Graças a hoje A informação da tecnologia A informação das redes sociais Que as pessoas busquem Informações de fato De quem é aquela pessoa Porque muitos Surgem do nada Saem de gabinetes E são projetados De forma marqueteira A serem projetados Como um foguete Para funções Do qual estão Sem qualquer capacidade Ou sem qualquer Condições para tal Ou seja Fruto de puro Marqueteirismo E a gente viu O que deu Por exemplo Com a situação Dos marqueteiros Da ex-presidente Mais corrupta Da história do país Que a transformaram De uma ex-ministra A se tornar Presidente da república Graças ao que? A mentira Ao estelionato eleitoral E graças a uma Enxurrada De milhões de reais Do próprio contribuinte Em propagandas Marqueteiras Transformando aquele ser Que até então Era restrito A um gabinete Sentado numa poltrona A ser E ser projetado A presidente da república A gente vê isso Não só em esfera Federal A gente tem visto isso Em algumas situações Estadual E se também Algumas situações Municipais Então as pessoas Têm que ter uma trajetória Para poder Se colocar À disposição Para alguma Etapa Que venha A estar à frente De alguma Questão De representação Pública As pessoas Não tem como Surgir E a gente tem visto Muitos surgir Como paraquedas Caindo Por total Direcionamento Dos partidos Políticos Estes preocupados Na sua maioria Em si próprios Nos seus E não na população Então essa renovação Ela começa Não somente Na esfera federal Mas eu acredito Que a verdadeira renovação Ela começa Nos municípios Ela começa Na base Na base Começa Desde um pleito Municipal Até o pleito federal Então é nessa caminhada E também Esperar o que Fábio Esperar o que Da nossa Câmara federal Que com todo Esse cenário De crise Recentemente Aprovou Inclusive Com os votos Dos dois Que se dizem Deputados Federais Aqui de Caxias do Sul Aprovar um aumento Bilionário Para o Poder Judiciário Ou seja Com toda essa Crise que se tem Com esse quadro De recessão Com esse quadro De desemprego De desaceleração Ainda uma Câmara federal Que está Enlamada Até o pescoço Ainda faz Projetos Aprova Projetos Que vem A gerar Ainda maior O rombo Na nossa economia Enquanto isso Não tem Recursos Para o restante Então É esta Incoerência Que o povo Está cansado Dos políticos Serem muito bons Nos discursos Mas na prática São totalmente Antagônicos Com a sua fala Então o senhor Não chega a discutir Modelos Digamos assim Basicamente A partir da própria Participação popular Para daí sim Aos poucos Ir Digamos Colocando a situação Nos trilhos Eu acredito Eu acredito na democracia Eu sou um democrata Eu acredito que A democracia Ela ainda é o melhor caminho Mas uma democracia De fato De verdade Não como esta Onde as pessoas Se locupletam Entre si Entre os partidos E depois Tão logo Assume o poder Viram as costas Para o povo O tratando como Algo secundário Ou terciário É isso que tem que acabar É essa situação Do povo Poder retirar Do poder Aqueles que não honram Com as suas promessas De campanha Que não honram Com uma gestão Efetivamente Voltado para Interesse coletivo E romper Definitivamente Com qualquer situação De interesses Pequenos Ou menores Ou de partidos Em detrimento Da maioria O mal ou bem A participação Ela tem acontecido Seja os pró Esse ou aquele Os fora Esse ou aquele Todos tem o seu espaço E conseguem De forma Ou de outra Seja pessoalmente Ou nas redes sociais As pessoas estão Se manifestando Vamos ver Que rumos Tomaremos Nos próximos meses E olha Caxias do Sul Fábio Nós aqui Precisamos registrar Caxias do Sul Foi protagonista Em 2013 A maior movimento Um dos maiores Movimentos Populares De pessoas Sem qualquer bandeira Ideológica Sem qualquer partido Nas ruas De Caxias do Sul E não foi Uma única vez Foram várias vezes Então isso mostra Que graças a Deus A nossa gente Ela é uma Uma gente Participativa E Caxias do Sul Tem todas As condições Para poder Protagonizar Essa transformação Na No sistema Democrático Como modelo Para o nosso país Bem vereador Eu deixei o senhor Se manifestar Não quis interromper O seu raciocínio Eu obrezar Que o senhor Se despeça De forma Bastante breve Conseguimos aqui Dar uma avaliada Razoável No nosso cenário Político Principalmente Político Do momento E projetos seus Também Que visam Ampliar Digamos assim A transparência Do setor público Fica um espaço Para que o senhor Se despeça Brevemente Olha Eu quero agradecer Fábio Mas de forma A você A TV Câmara De forma muito especial A comunidade Caxias do Sul Que constantemente Está junto Fazendo essa Transformação Diariamente O qual sou Imensamente grato E conto E continuo contando Com a sugestão A opinião E o diálogo Permanente Para fazermos Enquanto cá Estivermos A transformação Assim como Já conseguimos Com diversos Projetos Que hoje Já são leis Positivas No município De Caxias do Sul Mais de uma Dezena de leis Que a gente Possa continuar Essa jornada De fato Porque a nossa Cidade merece Nós é que Agradecemos novamente Obrigado a você Então Acabamos de conversar Com o vereador Daniel Guerra Do PRB Como sempre Também convidamos A todos Que continuem Acompanhando Nossa programação Até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas